o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nós estamos aqui no mapa mas primeiramente eu queria agradecer você aí que deixa o like nos vídeos do Japinha beleza muito obrigado aí pelo like mas se você não deixou o like deixa o like aí que like é de graça e ajuda demais o canal valeu mesmo galera pelo like galera quer ganhar Roblox tem um vídeo aí ensinando como ganhar Roblox lá na minha live beleza assistir o vídeo para entender como que funciona você tá tentando ganhar Roblox lá beleza galera que é o seguinte para pegar o item que que você vai ter que tá fazendo aqui você vai ter que tá jogando um joguinho aqui beleza você vai ter que jogar certo mas primeiro eu vou estar mostrando a missão aqui que você tem que fazer ó a missão é o seguinte galera joga por quatro horas compre 4.087 ovos como que ganha aqui dinheiro dinheiro você ganha aqui galera você vai ganhar aqui andando aqui beleza ó você vai tá andando aqui você pode deixar aqui automático se quiser beleza ó você vai tá andando certo e vai tá ganhando troféus aqui ó vou deixar aqui no automático para ganhar aqui os troféus aqui para vocês ver ó eu já fiz um rebite aqui eu foi dois ela então ganhou em dobro acho que foi três rebite se eu não me engano deixa eu ver aqui dá para ver eu vou mostrar para vocês galera aqui dá para ver ó ela fiz três rebite galera então eu tô ganhando em dobro aqui tá vendo é assim que funciona aqui eu vou dar uma pausa aqui no vídeo quando terminar aqui eu volto com vocês que eu vou mostrar ali onde compro os ovos e onde que é mais barato beleza já volto galera é rápido bom então galera acabou aqui eu tô com 600 troféu aí vocês vem aqui galera aí só comprar aqui ó e você coloca aqui ó ver se tem automático acho que não sei se tem automático ou comprar um aqui para ver aí você tem que comprar os ovos aqui beleza galera esse item não é difícil de pegar só que é demorado aqui ó você consegue escotilhar três deixa eu ver eu tenho que pagar não aqui tem que pagar aqui escotilhar automático jóia até que entrar no grupo galera então não dá tem que comprar aqui então é isso galera você tem que fazer ficar comprando ele não é difícil é demorado galera para pegar porque esse aqui é até mais fácil que tem porque jogar por quatro horas e comprar os ovos não é difícil ó porque aqui os ovos são baratos galera dá para comprar de boa e jogar um pouco aqui umas corridas você consegue ganhar esse item beleza os outros já é mais difícil daqui ó ó esse aqui tem que fazer rebites galera esse é mais difícil beleza e esse aqui era mais ovos então galera é isso que vocês têm que fazer joga o jogo por quatro horas conforme vocês vão jogando aqui farmando ali troféu depois você vem aqui vai comprando os ovos beleza vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse certo galera quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau